R.P. Serviço, apoio cultural, sorvetes Jundia, praticar alegria, faz bem. Uniodonto, é barato cuidar do seu sorriso. Soban, sua saúde é nossa alegria. Olá, muita gente foi pega de surpresa com a placa Estamos em greve, na porta das agências bancárias em Jundiaí. O sindicato da categoria pede aumento real nos salários de 5%, além de contratações para o setor. A greve é por tempo indeterminado em todo o país. Logo pela manhã, os terminais eletrônicos já estavam lotados nas agências de Jundiaí. Porém, a adesão ainda é baixa. Bancários e a FENABAN, Federação Nacional dos Bancos, negociam sem sucesso reajuste no salário e participação nos lucros. Nossa reivindicação é de 16% de aumento nos salários, isso representa pouco mais de 5% de aumento real. A inflação agora está em R$ 9,88 e os banqueiros ofereceram 5,5%. Mas, infelizmente, esse ano eles ofereceram 5,5%, que é muito abaixo da inflação. Lembrar que os bancos, no primeiro semestre, tiveram uma lucratividade muito maior do que a do primeiro semestre. Tem mais a nossa luta também por mais contratações, inclusive para melhorar o atendimento bancário, que hoje é precário dentro das agências. Das 60 agências que funcionam em Jundiaí, 15 já estão fechadas. E a tendência é que a adesão aumente na próxima semana. Em toda a região, aproximadamente 2.500 funcionários devem entrar em greve no setor. Os clientes poderão fazer as operações necessárias pelos canais de autoatendimento e outras redes credenciadas, como as lotéricas. A gente orienta que os clientes e usuários utilizem as agências bancárias essa semana, enquanto estão abertas. Porque a tendência é que amplie-se a greve. Mesmo com os avisos que a greve começaria nesta terça-feira, muita gente foi às agências sem saber que as portas estavam fechadas. Quem sofre mais são as pessoas com mais idade, que têm dificuldades para realizar as operações nos caixas eletrônicos. O que a gente vai fazer sem dinheiro? Pagar as contas? Dia 5? Está difícil, né? Vim depositar o dinheiro aí, mas não está fechado, está de greve. Era para eu ir embora mais rápido, agora eu não posso ir. Tem que esperar. Está procurando o banco? Procurando o banco dentro da cidade, porque não tem como eu... Onde eu vou achar outro banco para ir? A última greve registrada da categoria durou de 30 de setembro até o dia 6 de outubro e foi no ano passado. Quem passa pelas principais avenidas de Jundiaí se surpreende com a falta de cuidados com as árvores. A situação coloca a vida de muita gente em risco. Em plena avenida 9 de julho em Jundiaí, um exemplo da falta de cuidado com as árvores da região. A poda não vem sendo realizada. Os fios de eletricidade encostam nos galhos. Já em outra avenida movimentada da cidade, a Antônio Segre, os galhos cortados estão na rua. Há fios enrolados no tronco e a raiz também está prejudicada. Quem passa pela região cobra a falta de cuidado com as árvores. Até estou vendo esses galhos caídos aí, não sei se foi pelo tempo, tempestade, não sei se foi que derrubou. Mas com relação à prefeitura, eu acho que manutenção não está sendo feita. Eu estou só acompanhando o trânsito aqui. Eu acho que dos cinco minutos que eu estou aqui, várias vezes aqui quase aconteceu o acidente. E por meio de nota, a Secretaria de Serviços Públicos informou que, por conta das últimas tempestades, a árvore da avenida Antônio Segre ficou em situação crítica. Por conta disso, foi solicitado com urgência a Companhia Piratininga de Força e Luz, a CPFL, que realize o rebaixamento da Copa, para que na sequência a remoção seja feita pela Prefeitura. Depois será realizado o replantio. Já sobre a árvore na Avenida 9 de julho, a poda está programada e será realizada, segundo a Prefeitura, até sexta-feira. Vamos falar de eleições 2016. A Zona Eleitoral 281 de Jundiaí informou que vários eleitores terão seus locais de votação alterados para a próxima eleição. As sessões 307, 334 e 354 do Centro Educacional SESI 177 foram transferidas para a EMEB José Leme do Prado Filho, que fica na Rua José de Souza Marques, nº 30, no Jardim Esplanada. O motivo é a previsão de fechamento do prédio no próximo ano. Porém, o eleitor deve procurar a Justiça Eleitoral para a escolha mais adequada antes da eleição de 2016. No próximo bloco aqui do RP Serviço, você vê os detalhes da previsão do tempo e vê também um projeto que permite que crianças sem mobilidade nas pernas possam andar de bicicletas. Até já! E chegou o momento da previsão do tempo aqui no RP Serviço. A temperatura aumenta agora à tarde, mas não há previsão de pancadas de chuva. Confira os detalhes para algumas cidades da nossa região. Agora à tarde, muito sol em Jundiaí e, segundo a meteorologia, não chove. A máxima prevista é de 31 graus. Em Francisco Morato, as temperaturas oscilam entre 16 e 31 graus. O sol aparece entre poucas nuvens e também não chove. Situação semelhante em Várzea Paulista. Os termômetros ficam entre 17 e 31 graus. O sobro lhe é forte agora à tarde. E em São Paulo, a tarde será ensolarada e a temperatura em elevação. Os termômetros registram 30 graus, mas de madrugada a temperatura cai bastante. 17 graus é a mínima prevista. Não chove nas próximas horas na capital paulista. O projeto Mão da Linho dá oportunidade de crianças que não tenham mobilidade nas pernas a andar de bicicletas sozinhas. Criadas de forma artesanais, o teste foi feito na prática no último fim de semana em Jundiaí. Os responsáveis aguardam agora parceiros para a fabricação em escala. A alegria e emoção estavam claras no rosto de todos. O projeto Mão da Linho de Inclusão Social trouxe as crianças sem mobilidade nas pernas a oportunidade de andar de bicicleta. Um casal de amigos, que teve uma criança, que nasceu o filho deles, que nasceu com esse problema de mobilidade nas pernas. E como eu ando de bicicleta e gosto de bicicleta, eu saí de lá meio um pouco, como todos, que acho que não tem muito contato com isso, um pouco abalado, e tive essa ideia de construir o Mão da Linha que a gente, que está aí, são esses protótipos que a gente conseguiu através do investimento coletivo. Os 12 protótipos feitos à mão foram entregues aos pais com um recado. Doar assim que a criança não usar mais. Os recursos para a construção das bicicletas, que são impulsionadas pelas mãos, vieram de apoiadores particulares e de empresas após uma campanha. A ideia agora é conseguir parceiros para que o projeto se multiplique. Teve um retorno, uma busca de várias mães querendo o produto mesmo. Então é super factível, acho que é um produto viável de se fazer. Então a gente está procurando esses parceiros que queiram massificar esse produto e produzir em escala para quê? Para baratear o custo e todos terem acesso ao produto. Então essa é a grande ideia a partir de agora. André saiu pedalando assim que sentou no seu. Eu vou brincar com meus amigos. E vai dar para correr bastante? Eu vi que você já andou bastante aí, hein? É. Gostou? Sim. E poder ver o filho brincando como qualquer outra criança e feliz encheu o pai de orgulho e de agradecimento aos idealizadores. Estou muito emocionado mesmo, muito feliz em ver os nossos filhos felizes. Todas as crianças sorrindo e andando em bicicleta e brincando como as outras. A recompensa vem no sentimento de dever cumprido como cidadão e de poder ver a alegria e emoção das famílias. O primeiro passo foi dado. Acho que assim, a gente tem sempre, a gente buscou esse momento de hoje, né? Que é ver as crianças estarem utilizando esse brinquedo, né? Então para a gente é uma emoção muito grande. A sementinha está plantada, né? O cara só vê aí para frente como a gente vai cultivar isso daí. E informações de como ser um parceiro do projeto é só entrar no site, que é o mandalinho, mandalinho.com.br. A gente fica por aqui. Mais informações de Jundia e região você encontra no nosso portal e também durante a nossa programação. Para você, uma ótima tarde. Música Música Música